Olá, meu irmão! Então a gente está começando o terceiro trimestre, o volume 3, iniciando a unidade 7. Fiquem sempre atentos ao número da aula, então essa é a aula 1. Nessa unidade a gente vai estudar a dinâmica do espaço rural e urbano da Eurásia e Oceania. Mais precisamente, o começo da unidade trabalha o espaço rural, que é o que a gente vai ver nessa aula, no espaço rural da Eurásia e da Oceania. Então a gente vai estudar algumas modalidades agrícolas, e a primeira é a agricultura itinerante. Ela também é chamada de roça tropical. O tropical a gente observa por quê? Porque ela está na zona intratropical do planeta, na porção mais quente do planeta Terra. Esse tipo de agricultura ocorre justamente em regiões de floresta equatorial e tropical, que permitem comprar uma porra. E isso no mundo inteiro. Sociedades diferentes, diversas, povos e culturas diferentes, praticam esse tipo de agricultura. Na Indonésia, aqui na Ásia, na África, na América do Sul também, os indígenas aqui brasileiros praticavam. Ela consiste no quê? Por que ela se chama itinerante? Então a população local faz uma queimada ali da região, queima um pedaço da floresta, e utiliza aquelas cinzas, aquela matéria orgânica, para fertilizar o solo para a prática agrícola. Produzem ali durante um tempo e deixam o solo se recuperar. Deixam a floresta tomar conta daquela região de novo, daquele solo de novo, e vão produzir em outro lugar. Por isso o itinerante, porque ela vai fazendo itinerário, ela vai fazendo rodízio. É um modelo agrícola que não causa grandes impactos no meio ambiente, apesar de queimar uma porção da floresta. É uma porção muito pequena. É diferente das queimadas causadas aqui no Brasil, pelos grandes agricultores, pelos grandes pecuaristas, que estão destunindo o cerrado da Amazônia. Ela não causa grandes impactos. E aqui está mostrando justamente as regiões ali do Sudeste Asiático, da Indonésia e das Filipinas, onde ela ocorre com mais intensidade. Justamente as regiões onde ela está associada à subsistência, a países mais pobres. Então, vamos ver no Zoom o que o Zoom está pedindo. O Sul da Ásia, a Ásia Meridional e o Sudeste Asiático, abrange uma superfície de cerca de 9 milhões de quilômetros quadrados. aproximadamente o território brasileiro. Então, essa porção que ele está citando aqui, aproximadamente o território brasileiro. Desde o Paquistão até os arco-pélagos das Filipinas, da Indonésia. Nessa região vivem cerca de 2,4 bilhões de pessoas. É interessante a chamada de formigueiro humano, vindo aqui do Paquistão até as Filipinas. É o formigueiro humano. Se você pegar a China, o leste da China aqui e puxar o Japão, nesse ponto aqui está a maior parte da população do planeta. O que corresponde a uma de cada três pessoas do planeta Terra. Trata-se também de uma das regiões que estão entre as mais densamente corroadas do globo. Você se recorda de como calcula a densidade demográfica? A gente sabe, né? A gente já fez várias vezes o cálculo da densidade demográfica. Você pega a população e divide pela área. É uma fração, uma divisão, muito fácil. População dividida pela área. Obten a densidade demográfica da população relativa. População relativa é o quê? Habitante por quilômetro quadrado. É a densidade demográfica, o cálculo resultante ali de dividir a população pela área. Do território que abrange o susto da Asiática no espaço abaixo. Apresenta os dados. Então, como que a gente vai fazer a conta? 2 bilhões, né? 2,4 bilhões. 9 milhões. Veja que aqui ele facilitou muito a vida da gente, né? Por quê? Númeras inteiras. Então, o que eu faço? Eu só corto zeros. Vai ficar uma conta bem mais fácil, né? Vai ficar praticamente o quê? 24 dividido por 9 ali? Isso? Não, 240 dividido por 9, né? A densidade demográfica da população, a resposta ali, ó. 267 habitantes por quilômetro quadrado. Eu só cortei os zeros. Então, veja, uma densidade altíssima. A média brasileira é 24, 25 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é uma média altíssima. A agricultura de jardinagem também, bem característica dessa região do Sul, Sudeste Asiático, muito importante. Porque ela está associada ao plantio de arroz, né? Que precisa de áreas alagadas, né? Nessas curvas de nível. E ainda utiliza muito mão de obra humana. Porque é difícil você colocar uma coletadeira num lugar alagado com esse desnível, né? Então, ela ainda se utiliza muito de mão de obra humana. E por que ela é tão importante? Porque o arroz é a base da alimentação na asa, né? Então, a gente tem praticamente os 4 grãos que são a base da alimentação humana, né? Que é o milho, o arroz, o trigo e o sorbo na África, né? E no contexto de asa, o arroz é importantíssimo. E é cultivado dessa forma, nessa agricultura de jardinagem. Em curvas de nível e regiões alagadas. O plantejo que a gente aqui no Brasil conhece muito desde o período colonial, que é a monocultura em larga escala, né? Para exportação. Então, produz uma coisa só, em larguíssima escala, para exportar. No caso, destruindo aqui floresta equatorial. Bem como corre aqui no Brasil também. Aqui, ó, a área desmatada do plantio de árvores para a extração do óleo da palma, a área indonésia. Aqui vamos ver um textinho do olhar geográfico. Tem umas questões que vão cobrar o texto. Que, infelizmente, além de estar associado à destruição do meu ambiente, essa questão da extração do óleo da palma lá na Indonésia está muito associada a problemas sociais também, a utilização de mão de obra baratíssima, mão de obra infantil. A exploração do óleo de palma em todas as regiões do planeta é responsável por violações dos direitos humanos. Uma vez que as empresas muitas vezes removem violentamente os povos indígenas e as comunidades rurais de suas terras. O trabalho infantil e a escravidão moderna também ocorrem em plantações na Indonésia e na Malásia. Apesar do movimento dos ambientalistas no sentido de chamar a atenção para a necessidade de conter a produção e o consumo do óleo de palma, a demanda está subindo rapidamente em todo o mundo, em parte para substituir as polêmicas gorduras trans, transformação do óleo vegetal em gordura sólida. O uso do óleo de palma teve um pico recente de uso pela indústria de lanche nos Estados Unidos. A produção do óleo de palma é hoje uma das principais causas da destruição mundial de florestas tropicais, além de ser um dos principais funcionadores das mudanças climáticas produzidas pelo óleo. Olha quanto problema está associado a isso. Estamos exigindo que essas grandes marcas se comprometam a usar somente o óleo de palma responsável, produzindo sem causar a destruição de florestas tropicais ricas em carbono ou abuso de direitos humanos, diz o texto do Instituto da Organização Internacional Rainforest. Então, aqui a gente tem uma estrada que atravessa a agricultura do óleo de palma, a extensão de floresta equatorial que foi destruída para produzir. E aqui, o trabalhador na coleta do fruto que se extrai do óleo da palma, que dá lá na Malásia. Já pelo contexto, a seção do horário geográfico, na página anterior, as informações das imagens, aquelas imagens que a gente acaba de ver. Quais são os principais problemas apontados por cientistas, ativistas ambientais em relação ao plantio de óleo, no sucesso asiático? Então, perda de ar na floresta equatorial, ajuda na emissão de carbono, um plano amplio a emissão de carbono, condições de trabalho péssimas, péssimas condições trabalhistas, trabalho infantil, escravidão, são inúmeras. Questões como a exploração do trabalho infantil não remunerado, ou seja, condições de escravidão moderna, além da devastação florestal, sucedida por queimadas para se estabelecer o plantio, essas queimadas ampliando carbono na atmosfera. E redução dos já escassos ecossistemas em que se encontram espécies em instituição. Estão entre os principais problemas apontados por pesquisadores e ativistas ambientais. Na primeira imagem, lá nota-se a homogeneidade da vegetação imposta pela monocultura em que se notabilizava a biodiversidade. Ah, não. Não tem mais biodiversidade. É uma coisa só. E é isso, gente. Fiquem atentos à próxima aula.